Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Já quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Vamos reagir a mais um vídeo do Faroeste à Brasileira, trazendo análise política com o Pavinato, falando das maravilhas que o Barbudinho e o L vem fazendo no nosso país, né? São só coisas boas segundo o Barbudinho e a imprensa, aquela imprensa, aquela, ela mesmo. Entenda o lado bom da picanha ficar mais cara, entenda o lado bom da gasolina ficar mais cara, tudo entenda o lado bom, né? O lado bom é que eles vão encher o bolso deles e nós desvaziar os nossos bolsos, né? Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E vamos pro vídeo! Saidinha por saidinha, né? Eu vou falar pra vocês, eu trabalho muito, acho que todo mundo dessa mesa que trabalha, vocês aí de casa, acho que vocês trabalham muito também. Agora, já em Brasília, ontem a gente viu o plano de saúde, né? Do Flávio Dino, trabalhou 21 dias, né? Garantiu o plano de saúde vitalício, até com atendimento aéreo, vai de Jumbo, aqueles da Lufthansa de dois andares, tudo garantido. E a gente vê o quanto essas pessoas trabalham. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, tá? E os líderes dos partidos decidiram que só vão trabalhar duas semanas em agosto e uma só em setembro. A ideia é que eles tenham tempo pra fazer campanha pros aliados nas eleições municipais. Em agosto, a Câmara vai funcionar seis dias, entre os dias 12 e 14, e depois entre 26 e 28, porque vale lembrar que segunda e sexta também já é morto. Não tem, tá? Tem trabalho de segunda e sexta. No total, portanto, a Câmara dos Deputados trabalhará apenas nove dias nos meses somados. E eles ganham, Vitor, décimo terceiro, décimo quarto, plano de saúde, 25 assessor, auxílio paletó, auxílio gabinete, auxílio passagem. Imagina você trabalhar três dias num mês e ganhar tudo isso. Queria, né? É a realidade distante de todo e qualquer brasileiro, mas é a realidade dos sonhos, né? Acho que o que é importante em relação a isso, Opa, é que a gente não perca a capacidade de se escandalizar com isso. Porque não é a primeira vez que acontece, não é só o Arthur Lira, não é um problema só dessa legislatura. É, não são só dos líderes. Talvez nem apenas dos partidos do Centrão. Isso pode ter a conivência dos caciques da direita, da esquerda. E o que é importante é que o brasileiro não perca a capacidade de se indignar com isso, de cobrar mudanças. A gente não pode aceitar que é assim mesmo, político rouba mesmo, político trabalha pouco, político ganha muito dinheiro. Não pode ser assim, né? A gente tem que trabalhar para que haja mudanças efetivas. E eleger parlamentares, é claro que é difícil, é claro que eu estou sendo aqui, de certa forma, idealista e utópico. Mas trabalhar para eleger parlamentares que, entre as suas pautas, entre as suas bandeiras, defendam, por exemplo, uma revisão de tudo isso. Que é uma palhaçada, né? Que é uma realidade diferente de toda e qualquer atividade de qualquer brasileiro honesto. Se na sua empresa você for trabalhar só seis dias no mês, você vai ter um corte no salário. Vai receber o equivalente a seis dias, ponto e acabou. A não ser que você negocie com o seu chefe. No caso dos parlamentares, é o povo brasileiro que certamente não concorda com isso. Com esse esquema de trabalhar seis dias e ganhar essa fortuna, esse caminhão de benefícios que você falou, Pavi. E não são só eles, né? Vale dizer, a gente não está falando só lá dos 500 e poucos deputados, dos 81 senadores, mas de todos os assessores deles, de toda a cadeia, de toda a comitiva que acompanha esses parlamentares que também recebem dinheiro público e que também vão poder trabalhar pouco, surfar nessa mamata a pretexto de trabalhar nas campanhas eleitorais. Ou seja, de se perpetuar no poder, usando dinheiro público, inclusive nas campanhas, para conseguir eleger mais aliados e ganhar mais força política, colocar gente deles nas prefeituras. Então, é preciso não perder a capacidade de se indignar com isso. É preciso que sempre que a gente veja uma notícia como essa, a gente pense em como mudar essa realidade, Pavi. Agora, ô Musa, a gente está falando, ai, as joias, 6,8 milhão do patrimônio brasileiro, que nem o patrimônio brasileiro é. Agora, vamos pensar aqui. Um deputado federal ganha 44 conto de salário. Não vou nem pôr as benesses. 44 mil! 44 são quantos deputados? Vamos arredondar aqui para 500, né? É 544, aqui vai 4, aqui vai não sei o que. Faz aí, Bruno Musa, você que é da matemática? 513 vezes 44 mil. 22 milhões e meio. 22 milhões e meio. Por mês. Ó! Tá, nesse mês. Salário, hein? Por mês. Se a gente está... Ai, o Bolsonaro está acabando com... Era 6,8 milhões de reais! É, 6,8 milhões de reais do patrimônio público. Aí tá. Você divide aí, 22 milhões e meio por 30. 752 mil. 752 mil. Aí você faz vezes 27. Por que 27? Porque é o dia que eles não vão trabalhar. Ah, tá. 20 milhões e 300. 20 milhões e 300 mil, ó. Jogado fora do dinheiro do contribuinte. Por mês? É, nesse mês de setembro. Aí se você pegar... Agosto é a metade. Então eu estou falando de 10 milhões e 150. Então eu estou falando aqui de 30 milhões e 400 mil. O problema é a joia? Eu vou mostrar aqui um post que eu mostrei ontem pra Geise. Não sei se você lembra dele, Geise, ontem. É um canal no YouTube que às vezes ele me marca pra eu repostar, porque vale a pena. Não sei se vocês seguem. Chama Eco Descomplicado. Ele vai descomplicando, vai trazendo muitos dados interessantes da economia. Coincidentemente, essa pauta, ele postou isso, acho que foi ontem, ou antes de ontem. Os países que mais gastam com políticos no mundo. Vamos lá. É o custo médio de cada parlamentar em relação à renda média da população, certo? Ou seja, quanto que nós gastamos com cada político, com o corpo político geral, frente à renda média da população. O Brasil gasta 528 vezes a mais, disparado o primeiro. Qual é o segundo? Argentina, com 228 vezes. Uau. Nós somos o primeiro com 528 vezes, a fonte tá aqui, inclusive o TSE como fonte, hein? O segundo, 228. Estados Unidos, 139. Índia, 112. México, 103. Chile, aqui ao lado, 59 vezes. África do Sul, 56. Coreia do Sul, 53. Japão, 39. Alemanha, 33. Acho que isso já fala muito. Nós temos o judiciário mais caro do mundo custando por volta de 162 bilhões por ano pra pessoas que parecem incapazes de conseguir colocar aquela roupa deles. Porque tem que ter gente pra puxar. Qual é o preço da justiça? Qual é o preço da justiça? Sem o capinha, né? O lustrador, né? 30 milhões. O cultivo mais caro do mundo. Agora, vamos olhar que frente a todo esse escárnio, desrespeito ao dinheiro público, tem a total ineficiência de cada um desses poderes. É o ponto. Ou seja, nenhum deles entrega o mínimo, o mínimo que se espera deles, custando 528 vezes mais do que a renda média da população brasileira. Claro, por que eles precisam trabalhar tantos dias, né? Porque eles respeitam o princípio da proporcionalidade. Eles ganham 520 vezes mais para fazer 520 vezes menos. Ô, gente, dá mais que quatro escândalos das joias, essas não trabalhadas de agosto e setembro. Esse dado mostra pra gente mais uma vez, assim, porque o que não faltam são dados da realidade do lado de cá, né? Do lado dos que estão mais à direita. De que é só uma perseguição política, nesse caso das joias, é só, assim, pra desgastar a imagem do Bolsonaro, uma vez que a gente tá chegando aí em eleições municipais e, evidentemente, ele vai apoiar vários candidatos e desgastar mesmo, criar esse espantalho pra bater em cima, que já vem aí sendo criado há mais ou menos uns 5 anos. Eu tenho, talvez, um pouco de opinião impopular em relação aqui ao conservadorismo, alguma coisa do tipo, porque nesses momentos é onde eu vejo que o problema da política do Brasil não é somente o ideológico, ou seja, a gente não só tem o problema de que os políticos não têm ideologia, não defendem aquela ideologia, não defendem a moralidade e os valores até o fim. Os caras, eles não estão ali dispostos a defender o que é certo, ou pelo menos o que eles acreditam que é certo até o fim. Acho que eles não acreditam em nada. Em nada. Eles acreditam pra onde a maré leva. Esse é um exemplo, esse é um bom caso. Por que que tudo vai parar, como o Pavinato aqui colocou, ou o Brau, agora não lembro. Não é só o político, é toda uma equipe. Aquilo dali tem um custo absurdo. Quem vai à Brasília, quem entra no Congresso, vê o tamanho daquilo dali, o primeiro pensamento que passa é quanto de dinheiro não é aqui para a manutenção disso tudo. Aquelas gambiarra, aquele prédio horroroso. Horroroso, é horrível. Nossa senhora. É feio. É Niemeyer. É Niemeyer, você espera o quê? Niemeyer, Niemeyer. Aí, professor Sônia, a Geisiane tocou num ponto... Eu não vi ninguém fazendo vídeo, post no Twitter, nenhum parlamentar, de qualquer partido, revoltado com isso. Cadê? Cadê? E agora? Ó! E agora? É, Pavinato, olha que coisa curiosa. Quando você falou, é quase, são quase quatro vezes aquilo que foi o escândalo, o suporte Mais de quatro vezes o escândalo da Joyce. Eu preferia falar de uma forma mais interessante. Eu diria assim, é quase o mesmo erro que cometeu a Polícia Federal quando apresentou o primeiro escândalo da Joyce. Ela não disse que eram 24 milhões e depois corrigiu para seis? É quase o mesmo erro, para ver como é uma sucessão de erros. O Vitor falou que é um idealismo, aquilo que você falou, esse idealismo mostra o teu caráter. Eu tenho algumas coisas que, para mim, são muito claras. Primeiro, a gente precisa dessa reforma política, precisa descentralizar o Brasil. O Brasil não pode estar mais em Brasília, ele tem que estar no Brasil, propriamente dito. Até mesmo para dar racionalidade para a máquina pública e eu que defendo uma máquina pública enxuta, até mesmo tendendo ao libertarianismo, embora eu seja um monarquista. Mas deixa isso de lado, não cabe aqui. Por qual razão? Quando a gente olha essa máquina pública, o problema todo, em especial ali dos deputados não trabalharem esses meses, esses dias, não é nem apenas o fato deles não estarem em Brasília. É porque eles estão tendo um desvio de função. Eles estão deixando de fazer aquilo que lhes cabe enquanto parlamentares, que é legislar e fiscalizar para participar do embate político para eleger determinadas personalidades dos seus partidos. Isso não é uma função que cabe a alguém que foi eleito parlamentar. O parlamentar teria que estar trabalhando em fiscalizar e legislar. Mas qual é a desculpa que tem? É que, infelizmente, determinadas pautas que são essenciais não podem ser tratadas. Porque se a gente parar para pensar, e o crime de abuso de poder político? Porque você está usando o seu horário de trabalho para eleger alguém. Exato. É um desvio total, totalmente desnorteado. Porque quando a gente fala, por exemplo, do tempo em que eles trabalham, o trabalho do político não é só estar lá debatendo as leis. O trabalho do político é saber o que a base quer, conversar com os aliados, fazer a convergência de propostas, propor ou produzir programas, seja um projeto de lei, seja um programa de governo, o que quer que seja, e debater em dias específicos da semana. De maneira que você não precisaria tê-los todos os dias lá, desde que eles estivessem trabalhando dentro da sua função, atribuição, que seria exatamente aquilo que o Bruno falou, ter eficiência, porque ele geraria eficiência. Mas eles não são eficientes também, é importante a gente colocar, que eles não têm preparo para isso, tá? Eles não têm nenhum preparo teórico, burocrático, nem técnico. Mas eu já preciso concluir, porque dá a impressão que eu estou defendendo eles. A questão toda é, independentemente deles terem ou não terem um preparo teórico, o problema todo está na quantidade de parlamentares, na quantidade de assessores, porque parte dos assessores que estão ali, alguns trabalham muito, exatamente para cumprir a vagabundagem dos outros que foram colocados lá, para pagar dívidas políticas, exatamente pela ineficiência. Mas isso, além do que você falou, isso está na mentalidade também, porque eu concordo no que você está falando, Geise, que ontem a gente tinha uma pauta que não deu tempo para a gente falar, que o Pacheco falou que mais perigoso que a inteligência artificial é a burrice humana. Então, ou seja, a inteligência artificial já é... Por isso que ela é perigosa. Exato. A inteligência artificial já é presente hoje. Não é algo que vai acontecer. O que se tornará, ainda não sabemos, mas ela já é um presente. O que a gente tem, Bruno, é um direito artificial, uma legislatura artificial, inteligência artificial, que me dá até dor. Me dá até dor e é hora. Agora são 15 horas e eu vou tomar o meu Hora Pronobis, tá? Porque eu já passei do horário. Ó, nós estamos com menos like que a gente assiste. Bom, pessoal, é isso aí, né? Rapaz, eu não imaginava que esse pessoal custava tanto dinheiro assim ao povo brasileiro, né? Coisa de doido, bicho. É muito imposto, né? É muito imposto que o povo brasileiro tem que pagar para sustentar tudo isso. É muita gente trabalhando, hein? Aí a gente entende por que as coisas não são feitas no Brasil, né? Por que falta esgoto, por que falta saneamento, por que falta escola, falta creche, falta tudo. Falta asfalto. É por causa desses valores astronômicos aí que o povo brasileiro acaba pagando a conta sem falar o paletó, né? Qual paletó? Não sei se vocês lembram de uma imagem do cara colocando dinheiro no paletó. Aí tem a cueca também, né? O dinheiro na cueca. Quem lembra aí do dinheiro na cueca? Teve o dinheiro na cueca também. Cuecão, né? É... Sem falar isso aí. Sem falar isso aí que pode ser que por aí essa papelada aí vaza com mais força, né? Pode ser que por aí... Porque parar não para, tá, gente? Só não tá sendo descoberto. Ah, não tá tendo. Tio de opção, né? Tá. É que a gente não tá vendo, a gente não tá sabendo. Mas parar é difícil os caras pararem, né? Porque o mau caráter ele vai ter em todo lugar. Todo lugar vai ter alguém que não vale um feijão e vai fazer esse tipo de coisa aí. papel pra todo lado e a conta ficando para o mais pobre, para o povão pagar. É uma hora... Uma hora tudo isso vai ser cobrado, né? O que a gente planta certamente em algum momento a gente vai estar colhendo. Infelizmente, tem muita gente fazendo coisas aí que não deveriam estar fazendo. Muita gente que eu falo no cenário político, né? Tô nem falando de população. Falando da nossa política brasileira. E se a gente for puxar a história, né? De como tudo começou. Tudo que aconteceu. Desde o início. É, o negócio é... É grave, né? É sério. Esperança. É a única coisa que resta pra gente. E esperança. Cara, você pagar tanto imposto e saber que... O dinheiro que você paga de imposto tá sendo jogado no alo assim, cara. Sendo... Tirado como nada, né? Por quê? Porque não é eles que estão de sol a sol. Acordando todo dia. Cinco horas. Quatro horas da manhã. Chegando em casa. Nos horários aí que o povo brasileiro costuma chegar a seio. No mínimo. Quer dizer. Entre seis e nove horas da noite, né? Pessoas saem de casa. Entre as quatro e oito horas da manhã. E chegam entre cinco e nove horas da noite em casa. Pra alimentar, sustentar. Todo esse sistema brasileiro. Quando o povo tem a oportunidade de ter uma pequena mudança, né? Uma leve mudança. O povo vai lá e decide fazer. Fizeram com que os caras voltassem tudo de novo. A famosa cena que o alquimista falava, né? A cena do crime. Voltaram. Então, tudo aí... Eu quero ver quando esse pessoal sair. O que a gente vai ter quando sair todo mundo. Qual vai ser a desculpa? Os estragos, né?